Agora o mercado brasileiro passa a comercializar apenas dois modelos de plugues e tomadas, com dois ou três pinos de 4 a 4,8 milímetros de diâmetro, dependendo do aparelho. O Inmetro determinou o início da padronização. A variedade de plugues e tomadas encontradas nas lojas de materiais de construção do Brasil parecia ser infinita, por conta da falta de regras. A segurança existe porque os pinos novos e tomadas, ele vem com esse poço mais profundo, onde vai evitar que a pessoa possa encostar no pino na hora que está conectando o plugue na tomada. Então a segurança aumentou nesse sentido, até mesmo essa questão de padronização dos três pinos, tendo agora o pino terra, isso aqui aumenta também a segurança do aparelho. Os modelos dos novos plugues e tomadas são mais seguros e vêm para evitar acidentes comuns, como o choque, e obriga as novas construções a terem fio terra. Então a procura também existe, porque agora, em casas que são construídas novas, o padrão de tomada é apenas o padrão novo. Então se a pessoa tem um padrão antigo, ela vai precisar do adaptador também. Antônio Armachuk, que é comerciante eletricista, explica que as novas tomadas e plugues não precisam ser trocadas rapidamente, mas que convém muito mais com o tempo trocar tomadas do que comprar vários plugues. Então o preço, o custo que custa o plugue, dá para trocar tomada, praticamente o mesmo valor. Aí no lugar dessa tomada, o ideal é trocar a tomada inteira e não substituir plugues.